Ei cabra da moléstia, tá chegando a ceresteira da maldade pra você botar pra tocar no seu paredão, viu? Se tu não botar pra tocar, eu vou lhe arrancar a tira de couro das costas Puxa o fole, filho de rapariga! A menina lá da rua namorava o Zé Gaguinho O coitado gaguejava, gaguejava muito sim A menina tão retada perdeu logo a paciência E mandou foi o Gaguinho passear lá na fazenda Depois que passou o tempo, ela ainda estava afim Comprou a garrafa de brinde, foi bebê lá com o Gaguinho O coitado do Gaguinho tava com o coração partido Quando ela apareceu, ele disse que foi assim Você me jogou fora, você me jogou fora Mas que coisa ruim, cê vai com a garrafa de bolo Cê nunca cagou, cagou, cê nunca gostou de mim Taqui, taqui, tá querendo, querendo voltar pra mim Tá miserável, tá pensando que o Gaguinho é qualquer um Falta de ré Isso é ser esteira da moda Puxa na guitarra, meu grande vídeo A menina lá da rua namorava o Zé Gaguinho O coitado gaguejava, gaguejava muito sim A menina tão retada perdeu logo a paciência E mandou foi o Gaguinho passear lá na fazenda Depois que passou o tempo, ela ainda estava afim Comprar garrafa de bingo e botar o pó do Gaguinho O coitado do Gaguinho tava com o coração partido Quando ela apareceu, ele disse que foi assim Você me jogou fora, você me jogou fora Mas que coisa ruim, cê vai com a garrafa embora Você me jogou fora, você me jogou fora Mas que coisa ruim, cê vai com a garrafa embora Eita rapaz Negói tanto me enjoo, me enjoo, cocô, cocô De até vontade de ir no banheiro Bicho corre, essa era a estrela da moda Eita porra Isso é celeceira da maldade, cabra da mulher Eu duvido você dizer Rala lara loura lisa Duvido você dizer Rala lara loura liga Duvido você dizer Rala lara loura lisa Duvido você dizer Rala lara loura liga Rapa 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 Lara tampa e destampa Ai Não dá mais o difícil, para o que vai entender Duvido você dizer, rala lara loura linda, rala lara loura linda Diga, abdicante, boleira, é isso rapaz Essa miséria só podia vir a ser e ser da maldade Puxa, prende, rango, toco, na bunda, na pororoca Faz o risco, deixa bloca, faz o risco, deixa bloca Lado é banda, costa, é frente, frente é banda, costa, é lado Casa é banda no sobrado, casa é banda no sobrado Duvido você dizer, rala lara loura linda Duvido você dizer, rala lara loura linda Fizera é da paixão de abdicante, rala lara linda E rala lara loura linda É, é mais bolado, velho É celesteira da maldade Vá Eu tava no jatão, tomando a temperada Fiquei impressionado com a menina que passava Fui lá falar com ela e acabou a empolgação De longe ela era linda, mas de perto era um dragão Eu tava no jatão, tomando a temperada Fiquei impressionado com a menina que passava Fui lá falar com ela e acabou a empolgação De longe ela era linda, mas de perto era um dragão Seus cabelos esticados, seu sorriso é de lata De longe você é linda, de perto você me mata Fiquei impressionado com a menina que passava Fui lá falar com ela e acabou a empurgação Tá vendo o nome é esse mesmo, foi dizendo Eu tava no Jotão, fumando as geladas Fiquei impressionado, errei de novo essa miséria Desde cá com ela e acabou a empurgação De longe ela era linda, mas de perto era um dragão Seus cabelos esticados, seu sorriso é de lado De longe você é linda, de perto você me mata Eu de perto você me mata Eu de perto você me mata Eu de perto você me mata De longe tu é linda, de perto você me mata Caramba Oh, miserável, essa é a cena moderna Caramba Oi, nós passamos, eu, com essa quebrada Eu de perto você me mata Quando eu passo com o meu jegue, Arminor se apaixona É isso que tu quer? Toma É isso que tu quer? Toma Quando eu passo com o meu jegue, Arminor se apaixona É isso que tu quer? Toma Toma É isso que eu sei a estrela, ferro pra todas as novinhas Tenta de me enxergar, senta de me enxerguinha Tenta de me enxergar, senta de me enxerguinha Tenta de me enxerguinha Tenta de me enxerguinha Rapaz, quando eu passo com o meu jegue, as miseráveis ficam tudo listada, rapaz Porque o mundo me enxergar, ela corte E se eu sei a estrela, toma, tá? Dá a fone pra contato, é um set, 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 nove, oito, trinta e três Cinco, 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 três Puxo, fone, fim de rapariga Quando eu passo com o meu jegue, Arminor se apaixona É isso que tu quer? Toma É isso que tu quer? Toma Quando eu passo com o meu jegue, Arminor se apaixona É isso que tu quer? Toma 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 É isso que tu quer? Toma, 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 toma Rapaz, tem um tio meu Nasceu lá em R$D, que mora lá em Brasília E o mineral se é danado pra fazer Mamor de barco, um caminhão Ralando a bunda no asfalto Não sei como é que aguenta E caramba Isso é serestina da maldade, rapaz A mãozinha da bichinha Foi picada por uma corda E chamou lá, vou eu, o Cangaceiro A novinha me falou Cangaceiro me ajude Eu pergunto o que que foi Ela disse foi na bunda Eu falei, eu creio que tem Ela disse tá doendo A danada da minha cobra Tá toda venenosa Ai, Cangaceiro, o que é que eu vou fazer? Vou te dar um chá de cobra Eu vou curar você Eu vou te dar um chá de cobra Eu vou te curar todo dia E te deixar mais fogosa Vou te dar um chá de cobra Vou te dar um chá de cobra Vou te curar todinha E te deixar mais fogosa Eita miserável Tu veio pegar a lata A cobra do bolacha quebrada Se lascou Agora vai ter que tomar um chá de cobra Isso é serestina da maldade A novinha me falou Cangaceiro me ajude Eu pergunto o que que foi Ela disse foi pelo milha Eu falei, o que é que tem Ela disse tá doendo A danada da minha cobra Tá toda venenosa A danada da minha cobra Tá toda venenosa A danada da minha cobra Tá toda venenosa A D&D minha cobra Tá toda venenosa Ei rapaz Eu tô aplicando em gê sanitário Eu tô mal chá de cobra Fica a serestina da maldade Começou a serestina da maldade Miserável Miserável Esse negócio de carro Negócio de moto Esse negócio de sinal Onde tu move não Eu ando É de zague A gasolina tá demais Tá aparecendo Que é ouro Aumenta o mês passado E agora aumentou de novo Gasolina tá demais Tá aparecendo Que é ouro Aumenta o mês passado E agora aumentou de novo Bota o cu aqui Bota o cu aqui Bota o cu aqui Pra o meu ponteiro subir Bota o cu aqui Bota o cu aqui Bota o cu aqui Pra o meu ponteiro subir Rapaz Esse negócio de gasolina Que sobe Gasolina que desce E meu ponteiro que sobe Meu ponteiro que desce Deus que me defende Bota o cu aqui Gasolina tá demais Tá aparecendo Que é ouro Aumenta o mês passado E agora aumentou de novo A gasolina tá demais Tá aparecendo Que é ouro Aumenta o mês passado E agora aumentou de novo Bota o cu aqui Bota o cu aqui Bota o cu aqui Pra o meu ponteiro subir Bota o cu aqui Bota o cu aqui Bota o cu aqui Pra o meu ponteiro subir Bota o cu aqui Bota o cu nessa miséria Se não esse jogue Não anda Bota o cu aqui E bota o cu aqui Bota o cu aqui Bota o cu aqui Pra o meu ponteiro subir Bota o cu aqui Bota o cu aqui Bota o cu aqui Já que somos duas rocha Bota o cu aqui 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 Além disso Bota o cu aqui 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 Não tem cachaça, nem o uísque na bandeira O crente não dá valor a quem vive na zoada Não gosta de carnaval, nem de forró, nem lambada Cachaceiro diz que crente gosta muito de jogar Olhando a vida dos outros, sem jeito dos autores Eu quero ouvir você cantar o lado do povo brasileiro A diferença que tem do crente no cachaceiro Eu quero ouvir você cantar para o povo brasileiro A diferença que tem do crente no cachaceiro Eu quero ouvir você cantar para o povo brasileiro A diferença que tem do crente no cachaceiro Ei rapaz, nós tamo arrumando uma briga, hein véi A culpa não é minha não, viu? É da Celesteira da Mavada E caramba Minha avó que morreu, deixou a herança pra mim Eu vou contar pra vocês como é que foi Ser rico é bem melhor do que ser pobre é ruim Eu vou contar a herança que vovó deixou pra mim Ser rico é bem melhor do que ser pobre é ruim Eu vou contar a herança que vovó deixou pra mim Quando minha avó morreu, eu pensei que tava rico Ela deixou para mim, foi um jumentinho café Deixou um cachorro pré e já nem latia mais Banguelo não tinha dente com o nome de roraio Deixou um enxame de abelhão, outra de italiana Eu fui ver se tinha mel, foi com a cara chevicana Ser rico é bem melhor do que ser pobre é ruim Eu vou contar a herança que vovó deixou pra mim Rapaz, que herança foi essa que vovó deixou pra mim Eu achando que tava rico e vem Só podia vir da celesteira da Nodade Deixou um rádio antigo com a madeira me cizenta Inventei de abrir o bicho pro rato de 80 Um rato pulou pra dentro, um rato pulou pra fora Só numa reforma, minha vida, porque eu casquei foi fome Ser rico é bem melhor do que ser pobre é ruim Eu vou contar a herança que vovó deixou pra mim Puxa na guitarra, meu grande dividir É sério, é feira da mandada, meu Eita rapaz, o trem começou de novo e eu não vi Isso é ser esteira da mandada Eu vou contar pra você a vida do motorista Eu vou falar de sofrer, eu sou fruta Eu vou contar pra você a vida do motorista Eu vou falar de sofrer, eu sou fruta o taxista Em busca de passageiro pra defender sua grana Não ensina ele, pega um riso, chega um bacana O taxista me disse, qualquer noite fui roubado Corri pra delegacia, fui dar pra delegado Chegando lá eu fiquei, fiquei muito assustado Prometrei na sala dele, o ladrão tava sentado E o taxista deixa a sua esposa dela Sai pra trabalhar a noite, trazer dele pra ela De madrugada ele chega e já vem o movimento Quando ele vai perceber o Ricardo que tava dentro Eu vou contar pra você a vida do motorista Eu vou falar de sofrer, eu sou fruta o taxista Eu vou contar pra você a vida do motorista Eu vou falar de sofrer, eu sou fruta o taxista Eu vou contar pra você a vida do motorista Essa é a estrela da maldade Contando a história da vida, é aviso Não sei de quem, mas nós tamo contando Eita porra! Eita porra! Caramba!